Só no baile da torre que eu vejo essas coisas absurdas Mulher beijando a sua amiguinha puta Mulher sugando, puxando, filha da puta Mulher beijando a sua amiguinha puta É o Lai, o Maestro, o B Mano, é foda Tapa na cara com a boca na vara 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 Puta que pariu, ué Eu acho que ela digo que eu tava fazendo coisa Taria braba, né DJ Lourão DJ Lourão é o bicho Só no baile da torre que eu vejo essas coisas absurdas Mulher beijando a sua amiguinha puta Mulher sugando, puxando, filha da puta Mulher beijando a sua amiguinha puta É o Lai, o Maestro, o B Mano, é foda Tapa na cara com a boca na vara Tapa na cara com a boca na vara Tapa na cara com a boca na vara DJ Lourão Tapa na cara com a boca na vara Tapa na cara com a boca na vara Puta que pariu, ué Faria braba, né DJ Lourão DJ Lourão é o bicho Tapa na cara com a boca na vara Tapa na cara com a boca na vara Obrigado.